E como tal, requer trabalho sério, competência e vocação para a coisa pública. Exige predisposição para o diálogo. A propósito, todos veem e sentem que a disseminação massiva de desinformação tem causado uma degradação política e institucional explícita. Mas uma Constituição democrática não protege pelo direito de liberdade de expressão pregações golpistas comprometidos com a destruição da própria ordem constitucional. É exatamente esse o consenso político construído ao final da Segunda Guerra e que atende pelo título de democracia defensiva. Não pertence ao conceito de democracia que ela mesma crie as condições para a sua eliminação. É preciso também ter coragem de ser intolerante em relação àqueles que querem se valer da democracia para aniquilá-la. Estou citando Carlos Schmidt, de setembro, discurso de 8 de setembro de 1948, no Conselho Parlamentar, destinado a confeccionar a lei fundamental de Bono. A atual Ordem Constitucional Brasileira de 88 também sabe se defender. Seja de golpismos explícitos, seja de erosões autoritárias, como aquela sistematicamente conduzida em 2022 contra o sistema eleitoral brasileiro. A escolha do alvo mostra método, não nos enganemos. O ativo mais caro ao sistema eleitoral de qualquer Estado-nação é a confiança. Períodos ditatoriais usualmente são antecedidos por uma crise de confiança. inoculada exatamente pelas forças políticas autocráticas. Minar a confiança no nosso sistema eleitoral é, propriamente, minar a Constituição de 88. Esse retrocesso não pode e não poderia ser admitido. A justiça eleitoral, como sabemos, não foi uma invenção de magistrados ávidos para o protagonismo. Foi, isso sim, a solução construída pela classe política brasileira para superar o Estado de absoluta falta de confiança no sistema eleitoral da Primeira República. Ao tempo, o que decidia mesmo era o bico de pena. Páginas inteiras da lista de comparecimento assinadas por um mesmo punho. A fraude sequer ficava entre os vivos. Pleitos acirrados eram decididos pelos votos espirituais. Eleitores há muito falecidos. Em 1897, o senador Almeida Barreto, da Paraíba, resumiu de forma jocosa, porém verdadeira, qual era o estado da arte. Não há eleição melhor nem aptas mais bem feitas do que aquelas que se fazem com todo o sossego de portas fechadas, clandestinamente, na casa dos fazendeiros. Dá-se o voto a quem se quer e assim se entra para o Senado. Não há nada de melhor. Não existia fiscalização conduzida por um ente imparcial. O abuso de poder político e econômico reinava e com ele a violência. José Murilo de Carvalho nos dá o exemplo eloquente da eleição presidencial de 1910, travada entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Talvez a única que tenha havido realmente disputa. Apesar de 20% da população da cidade do Rio estar habilitada a votar, o comparecimento às urnas foi menor que 1%. Os capangas dos candidatos faziam com que votar fosse algo perigoso. Quem tinha juízo ficava em casa. Mesmo quando o candidato realmente conseguia os votos, nem isso era certeza de posse. As comissões de verificação do Congresso chancelavam ou rasgavam diplomas, a depender do alinhamento do eleito com as forças oligárquicas dominantes. A justiça eleitoral venceu tudo isso. Uma criação da política, da boa política. Tal como as duas medidas que mais retiraram pessoas da pobreza extrema. O Plano Real e o Bolsa Família. Não à toa, políticas protagonizadas por dois grandes estadistas. O presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A justiça eleitoral sempre foi motivo de orgulho nacional. Lembro-me bem de artigo de opinião produzido pelo presidente José Sarney, que nos honra aqui com sua presença em 2000, no qual narrava com assombro o entrevero que se tornou a eleição presidencial norte-americana. A época, a chamada disputa Bush versus Gore. Anotava o presidente Sarney nesse artigo. Cédulas, voto de Cruz e outras velharias tornaram o processo eleitoral americano estrambótico. Aconselhou o presidente Sarney que aquele país olhasse para o Brasil, para ver como vencemos o emprenha-emprinha das urnas. Como apuramos um resultado de forma limpa e célere. E dizia de forma muito feliz, caso persista a dúvida, chamem o Nery. Para aqueles que não sabem, era Nery da Silveira, presidente do TSE de então. O presidente Sarney aconselhava os americanos que chamassem o presidente do TSE brasileiro para solver aquela controvérsia. Como vimos recentemente, esse tipo de controvérsia persiste na grande nação irmã americana. Dúvida só não pode haver quanto à proteção à justiça eleitoral. É preciso que se tenha a mesma resolutividade demonstrada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando determinou a manutenção e autorizou a expansão do transporte público gratuito no dia das eleições. A DPF 1013. Espera-se de todos nós a resiliência demonstrada por vossa excelência, ministro Barroso, quando do exercício da presidência do TSE. Oportunidade em que desempenhou esforço memorável para que as eleições de 2020 chegassem... 2022 chegassem a bom termo, apesar de estarmos a vivenciar uma pandemia e no meio dela uma crise dos semicondutores. Existe de todos, não por último, a mesma acuidade com que vossa excelência conduziu na justiça eleitoral o combate à desinformação, especialmente durante a surreal discussão que se estabeleceu acerca do voto impresso. Os despudores antidemocráticos, por certo, desconheciam o fulgor republicano que emana deste plenário e que se concretiza nesse loco sagrado, hoje ocupado por vossa excelência, a cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, onde já tiveram assento, votos jurídicos de grande significado. Certo do significado elevado deste momento é que, dias atrás, preparando-me para estas palavras, pude perceber que o destino não poderia ter sido mais generoso com nossa República. A posse de vossa excelência na presidência desta Corte representa a galardão que coroa uma carreira jurídica de excelência.